E aí, galeras e galeros! O vídeo não tão divertido, mano, não sei por que eu comecei nessa agitação toda. Mas é que vocês sabem que nesse canal aqui, mesmo quando o assunto é ruim ou sei lá o que, a gente dá um jeito de tornar isso engraçado. E, mano, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje, tomara que não seja nada grave. Mas a escola da minha irmã acabou de ligar pra gente, falando que ela tá passando mal lá, que você tem como buscar ela. Não falou o que ela tá sentindo, mas falou que ela tá passando mal, então é isso que a gente vai fazer. Vai ter que levá-la no médico, talvez, né, se ela tiver muito mal, se ela tiver a ponto de tá... morrendo, assim, não sei se a pessoa quando morre, morre assim, mas a ponte tá morrendo. Se ela tiver nesse ponto, assim, a gente leva ela no hospital. Então a gente só compra o remédio, mas vamos ver a gravidade buscando ela na escola. Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, tomara que não seja nada grave, se não for nada grave. Nós vamos comemorar, então, mano, compartilha muito esse vídeo. E agora vamos lá na escola buscar ela. Tem que chamar um Uber. Uber, Uber, Uber. Uber. Du, você leva a gente lá de Uber? Com o seu... Poçante. Leva, cabelo, cabelo todo mundo. Quem mais? Ah, eu acho que vai mais cinco pessoas. Deixa eu mostrar pro povo aqui, esse poçante, pra mostrar pra eles se cabe cinco pessoas. Eu levo, né? O poçontão, Dudu, o poçontão. Ó, cabe cinco pessoas aqui mesmo, eu acho, hein? Ó, uma na roda. Um no guidão. Um no guidão. Um no pescoço da pessoa, é. Então é isso, mano. Quando eu voltar, eu volto pra vocês. Quando eu voltar, eu volto pra vocês, mas deixa eu ver. Chegamos em casa e, mano, eu acho que tá pior do que a gente pensava, porque olha a cara da Lorena, de doente, parça. Não, de doente porque realmente ela tá doente, não porque ela é uma doente. Mas olha aqui, Lorena, me conte o que você tem, para os banalistas que você tem. Primeiramente, por que você tá gravando? Porque eu sou youtuber e isso que youtubers fazem. Oi? Tá bom. Tô com dor na grana, eu tô inflamada, não consegui nem conversar direito. E tá bem inflamada, bem inflamada, eu tô doente, tem gole e saliva. Tô com dor nos braços também, nos músculos. Você fez cademia ontem, com muito peso? Ou é o peso por você ser feia? É certo, eu tô com faquias no corpo. E ontem, eu fiquei com febre. Caramba! E por que você foi pra escola mesmo, doente, sua doida? Não, na verdade, eu tava tentando ir pra escola. E aí comecei a ficar bem doente, aí eu cheguei lá, eu falei pra ligar pra minha mãe e bordei. É, parece que a situação tá pior, né, gente? Então, Lorena, o vídeo de hoje é exatamente isso, que eu tô te gravando, cuidando de você, que você tá doente, né? Então, como um irmãozinho super lindão que eu sou e super atencioso, eu vou cuidar de você, não é verdade? Eu sou super atencioso, super cuido de vocês, quando vocês estão doentes. Não! O que se faz quando uma pessoa tá doente, mano? Eis a questão. Quando uma pessoa fica doente, o que eu faço? Quando eu fico doente, o que uma pessoa faz pra mim? Dá remédio. Lorena, diga a solução, diga a solução pra tudo. Vou te dar remédio, porque quando as pessoas estão doentes, elas tomam o remédio e ficam boas. Tomei remédio. Quer dizer, você tem remédio? Quer dizer, você tem remédio? Quer dizer, você tem remédio? Eu tenho... Ah, mas eu tenho que tomar de pirona agora. Ah, de pirona. Mano, isso era o terror meu, quando eu era menor, né? Mostra a cara de alegria, que você vai tomar de pirona agora. Mano, a minha mãe já fez o primeiro passo que eu achei que tinha que fazer quando uma pessoa fica doente. Ela já deu remédio, e agora? O que eu faço? Quando uma pessoa fica doente, além de dar remédio, o que você faz? Hein, seu monte de cocô? Para de H&M e responde. Mas esse é o meu tratamento, parto, eu também tô doente. O médico falou que eu tenho que jogar 24 horas todo dia, acordar e jogar. É, com certeza, é tratamento para parar de ser burro. Ah, não, mas não faz sentido você jogar para fazer isso. É, se você tem que avisar de jogar então o dia inteiro. Ah, você que falou para jogar 24 horas por dia, seu animal de teta. Mas, é então, por isso. É, não é. Não, é sério, porque eu tô doente, eu gosto que todo mundo faz as coisas para mim, tá ligado? E eu não fazer nada. Porque o que te dá o direito de você querer que todo mundo faz para você, não é porque você tá doente. Porque eu estou capacitado, eu preciso disso, preciso de pessoas fazendo coisa para mim. Hum, eu acho que ele tem razão. Lorena, você tem sorte, porque o Richard falou uma coisa que pode te ajudar muito. Ele falou assim, nossa, meu Deus do cara. O Richard falou alguma coisa que vai ajudar. Sim, ele falou. Sim, por quê? Porque ele falou uma coisa. Ah, não, acho que eu não entendi o porquê. É, porque se vem do Richard, não, boa coisa não é. Se você souber o que eu falei, você vai agradecer. Sim, verdade, tá vendo? Até que enfim, saiu alguma coisa daquela boca de bosta dele. Ele falou assim, que quando ele tá doente, ele gosta que as pessoas fazem as coisas para ele, porque ele tem que fazer as coisas. Então, não, você vai fazer tudo. Que bonitinho. Não, sai daqui. Então, o que você tá incapaz de fazer agora, o que você queria fazer agora, mas você não pode fazer porque você tá doente. Não dá. Ah, mas você tá andando já. Ou você tá achando algum cara de cadeira de roda. Eu tô muito doente, tô conseguindo andar direito. Então vai. Nossa, ela nem esperou eu falar, olha, vamos continuar o vídeo agora, que ela subiu na cadeira, querendo que eu pego ela. Eu pego você como? Não valeu, entendeu? Nossa, tem certeza que você sozinha vai conseguir carregar a Lorena. Nossa, verdade, né? Eu falava que eu sou forte, eu sou bombado, mas tem um porém. Eu sou isso tudo. Não, eu sou isso tudo, mas tem um porém. A Lorena pesa 455 toneladas. É muito difícil eu pegar ela. Tá no tijano? Doente ainda e se aumenta o peso em 2kg. Ah, como assim? Não sei, é minha lógica. Tenho que usar o intestino pra entender minha lógica. Pula. Não, 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 não. Ai. Ai. Nossa, a galera deu uma chifrada, uma dentada. Ele deu uma chifrada. Ah, lá, lá. Agora, por que você tá andando agora normal? Porque eu fiquei com dor. Me doando o dente também. Mas você me levar mais um destino também. Yuppi, desafio concluído. Tá vendo, galera? Cuidem de uma pessoa doente assim como eu cuido. Tá bom. Lorena, você não tá morrendo assim pra ter que ir no médico não, ou tá? Tô. Como você tá? Tô disfarçando, mas eu tô ruim. Por aí então você tá assim? Vamos tentar por aí. Não, assim. A Lorena me trouxe até a cozinha. Eu já imagino o porquê, Lorena. Por que você me trouxe aqui nessa cozinha? Ah, quero de comida porque eu não trouxe muito pra mim. Quero de garganta. Ah, que bom então. Achei que era. O que é então? Eu tô pegando um suco agora. Então eu quero que você faz um suco pra mim. Mas, mas você sabe fazer um suco. Você tem duas mãozinhas. Fazer um suco deve ser super fácil pra você. Eu tô com fraqueza nos braços. Eu estou sentindo que isso é um aproveitamento só porque eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas é bom. Você resolveu gravar. Agora você só fica se concentrando. Eu vou fazer esse suco aqui mesmo porque eu quero fazer suco aqui. Por que eu não posso fazer suco aqui? Tudo não tem que ser feito só aqui ou outro lugar. Eu quero fazer suco aqui. Eu vou fazer suco aqui. Agora eu espremei a laranja. Nossa, podia ter um jeito mais fácil disso, né? Tem, a gente não tem equipamento só pra isso. Ah, aqueles bagunzete que espreme tudo a laranjete, né? É. Oh, não. Pera aí. Oh, não. Por que eu estou usando as minhas mãos, cara? Olha o que temos aqui. Aí diz o que vocês estão falando. Ranger, vê se você presta pra fazer alguma coisa na sua vida. Uma vez na sua vida, lava essa louça. Em vez de você ficar reclamando, quanto é você mesmo que lava. Gente, isso é revolução do mundo. Mas nem barulho, parça. Isso é silencioso. Não é o que vai, que vai fazer um suco. Quando você quiser tomar. Caramba, tio. Isso aqui é muito forte. Parece eu. Tem mais um, vou colocar mais uma aqui porque eu quero. Rapaz, isso aqui realmente é muito forte. A gente sempre teve isso, mano. Eu não sabia. Como assim? Né? É porque a gente tinha isso aqui, mas a gente tinha laranja. Tudo de adorando. É, é verdade. Agora eu vou coar isso daqui. Isso aqui que eu fiz aqui agora, também é o nome de animal, sabia? Eu coei. Cuei. Cuei. Nossa. Você só tem colher suja, então eu vou colocar açúcar com o garfo. Não. Eu não respeito padrões. Eu quero fazer isso com o garfo, eu vou colocar com o garfo. Aí, ó. Então você come macarrão de colher? Poderia facilmente. Por que não poderia? É verdade. Isso tá pronto o sorvetinho. Será que tá abando isso aí? Vou provar. Ficou um pouco aguado, doido. Vou tomar açúcar. Você pôs de garfo, né? Não, porque... Eu coei. Não sei bem, suco de laranja. Aproveita e lava tudo já, o melhor, né? É a minha cara de lavar essa louça. Não, é claro. Você é um bosta mesmo, não faz bosta nenhum. Pra mim tem uma cara de alguém que vai lavar essa lousa, só se eu tivesse a sua cara. Ah, mas tá bem que você não tem, né? Você vai lavar essa louça. Ah, então, agora vai ser mudado o conceito. Vai ser pessoas que têm a sua cara lavar a louça. Mas quem é você que muda esse conceito? Eu mesmo, o cara que tem a cara do cara que lavava a louça. Eu gostava de estar lavando essa louça. Sabe por que o gelo é frio? Está na geladeira. Não, porque ele é água congelada. Então, gelada. Uma água congelada. Lorena, aqui está o seu suco geladinho aqui, ó. Geladinho bonitinho. Tá bem errada. Por quê? Não pode, eu deixo de ficar de suco gelado. Porque ela tem minha garganta. Você quer suco, então coma, moça babaca. Ficou quente? Ficou quente. Esse aqui não tem gelo. Não dá certinho. Pronto, golenão. Tá pronto o sucão. Pode colocar ele no seu barrigão. E uma congelada. Pejão. Pejão, mais engraçado. Não, eu não achei graça. É o suco daqui. Mais açúcar? Tá parecendo o meu de tão doce que é esse suco. Tô brincando. Tá gostoso. Pronto, Lorena. Isso daí já foi concluído. Eu acho que agora o que tem que fazer? Levar você no médico, né? Porque eu não vou ficar fazendo favores pra você, só porque você tá doente, Lorena. Sendo que existe uma solução pra isso. A solução é o médico. Mas tem que esperar a mamãe pra vir acompanhar eu. Se você não pode. Mas é mamãe. Tem que ter o tiazinho aqui, ó. Com medo, vocês conseguem. Então, mano, agora eu vou levar a Lorena no médico. Não sei se eu vou levar ela agora ou depois, porque eu tô morrendo em médico. Então, vou esperar um pouquinho. Mas agora ou depois eu vou levar ela no médico. No médico, porque a gente não é médico. A pessoa estuda oito anos pra se formar em medicina. Pra gente chegar e falar que um dipirona já resolve tudo. Não, cara, não é assim. Tem que ir no médico. Mas é isso. Quando chegar a hora, eu gravo pra vocês, galera. Então, até daqui a pouco ou até depois. Não sei lá. Galera, minha irmã não melhorou. Agora a gente tá indo lá pro médico. Lá pra UPA, né, Lorena? Você tá boa? Eu vomitei, gente. Eu vomitei. Eu tô medipirona. Nossa, que nojo. Eu já melhora, Lorena. Porque ainda bem que não é nada grave. É só uma dorzinha de garganta que ela tá incomodando. Gente, eu voltei a usar o brinco. Uh, uh, uh. Que legalzinho. Você não melhorou nem um pouquinho, Lorena? Nem depois daquele outro remédio? Não. Nossa, Lorena. Você sabe que mãe, né? Você tá com caroço no bumbum. Vai mesmo. Mãe tem sempre um pouco de médica. E eu sei que passará essa infecção de garganta só vez e tá assim. Vixe, então se mãe falou, já era, galera. Já era, Lorena. Você vai tomar uma injeçãozinha na bundinha. Mas é isso, galera. Bom que eu tô levando pro médico só pra saber. Então, Lorena, vamos encerrar o vídeo aqui mesmo. Porque ela não vai melhorar do nada, né? Não vai no médico só pra consultar. Só que não vai melhorar do nada. Então, se vocês quiserem saber se ela melhorou, vai lá no Instagram. Que a gente vai estar postando tudo lá. E aproveita e segue a gente também, galerinha. Segue a gente, né? Segue a gente, né, Lorena? Segue a gente, né, Lorena? Segue nós, segue nós. Então, galera, se cuida pra não ficar doente igual a minha irmã. A não ser que você fique doente. Esse é o final do vídeo. Tchau, galerinha. É nóis. Sejão.